O vosso reino, seja feita a vossa vida, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Pai Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Pai de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto. 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 Queridos filhos, novamente hoje peço-lhes, rezem o meu rosário todos os dias. Rezem, rezem, rezem. Todos rezem, todos rezem pela perseverança final. E aqueles que caíram, levantem-se, coloquem o terço na mão e rezem, rezem, rezem e sigam em frente. Ataquem o meu inimigo com o rosário meditado 85. Rezem-no três vezes pela paz do mundo. Também, ataquem o meu inimigo com o terço da misericórdia meditado 95. Rezem-no duas vezes pela paz do mundo e também pela conversão dos pecadores. Com a oração, qualquer um pode salvar-se. Quem reza, se salva. Rezem, rezem, rezem. Fiz aqui, neste santuário, tantos milagres, através da minha medalha da paz, tantas graças, para mostrar aos meus filhos quanto é grande o meu amor por todos eles e o quanto eu estou vivo aqui para realizar grandes graças a todos os meus filhos. Sigam o exemplo daqueles que usaram a minha medalha da paz com amor e confiança e vocês receberão grandes graças a todos. Abençoo com amor de Poumã. De Lourdes E de Jacarei Abençoo com amor de Poumã. Amém.